Bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença de todos os assessores, os membros da CPI, imprensa, TV Alérgica, comunicação. Abertura às 10 horas do dia 5 de setembro de 2022, na condição de presidente da Comissão e parlamentar de inquérito, destinada a investigar denúncias e apurar interrupções no serviço de trens, atraso entre os horários de chegada e partida, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens, extensão e o retorno do ramal Santa Cruz Expresso, central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação do serviço de transporte roviário no Estado do Rio de Janeiro e Supervia. E contando com a presença dos senhores deputados, deputada Valdeque Carneiro, deputada Marta Rocha, deputada Luz Paulo, estou por aberto os trabalhos da reunião com a leitura da apresentação da minuta do relatório final. E eu, como presidente, estou sugerindo e pedindo aos nossos pares aqui que, numa votação, possamos colocar em discussão, mas eu acho que não é necessário. Como precisamos de mais tempo para que os membros dessa CPI se debrucem sobre o relatório final, para analisar e comentar o relatório, estou propondo aos demais membros representantes dessa sessão que seja suspensa nessa data e sejam concluídos os trabalhos após as eleições, talvez no dia 10 de outubro. Gostaria de ouvir os senhores deputados e colocar a proposta em votação. Mas antes vou passar a palavra para o deputado Valdeque, que vai fazer a apresentação do relatório, mas dele já explicando que nós estamos em um momento de eleição e que existe muita dificuldade de se debruçar sobre esse tema tão importante que é o tema da nossa CPI, desse relatório, que é um relatório já consistente, feito pelo nobre deputado Valdeque, com a colaboração de todos os deputados, a várias mãos, como nós dizemos, mas eu acho importante ter mais um tempo para poder analisar e propor algumas sugestões. Deputado Lucinha, eu queria propor que a gente, antes de fazer a apresentação do relatório, pudéssemos discutir essa questão que a vossa excelência propõe. Eu queria me escrever, senhora presidente. Escreto o deputado Luspaolo. Senhora presidente. Senhora presidente, de fato, vossa excelência tem razão. Por mais que a gente tenha dedicação, é muito difícil, no prazo de 24 horas, a gente examinar de forma detalhada um relatório de uma CPI extremamente importante, mesmo sabendo que a caneta do relator é bastante profícua. Então, eu acho que, se o relator sintetizar o relatório na data de hoje, e a gente discutir um ponto ou outro, que eu já quero aqui sugerir no momento adequado, e aguardar a discussão final, sem mais necessariamente leitura, a discussão das propostas de modificação, em outro momento, seria bastante oportuno. Eu só consulto, a vossa excelência, se há legalidade regimental para essa suspensão da apresentação final por aproximadamente, como está propondo a vossa excelência, 30 dias. Eu precisaria consultar aqui a secretária da comissão. Já aconteceu a suspensão. Já aconteceu várias suspensões seguidas, por motivos de análise do relatório. O relatório está pronto ou só está aprofundado? A gente comunica a presidente da casa com a senhora Lula. Ok. Então, o que eu proporia é o nosso relator fazer uma síntese da proposta, e, posteriormente, a gente, quem quiser discutir alguma parte, como eu quero, e já deixar alguma contribuição, e aí, depois, a posteriori suspenderia. É isso aí. Deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a vossa excelência, sempre tão sensível a essas questões. Acho que essa CPI foi uma CPI muito intensa, de muitas observações, de muitas considerações, e quero encaminhar exatamente no mesmo sentido do deputado Luz Paulo, que acho pertinente e oportuno que a gente tenha aí um período um pouco mais extenso para examinar, e comungo com a vossa excelência dessa decisão. Queria apenas fazer uma sugestão aqui ao nosso relator, porque o relatório eu tive a oportunidade não de ler como deveria, quero confessar, porque, embora tenha recebido no meio, acho que recebi até no sábado, mas ontem realmente foi um dia difícil para todos nós, difícil não, intenso para todos nós, mas eu queria sugerir que a gente partisse a leitura exatamente na forma sugerida pelo relator na mensagem que nos mandou. Primeiro, lendo aí o motivo da instaulação, e depois a parte final, das observações finais e considerações que, na verdade, passam a ser o cerne do nosso debate aqui. Muito obrigada. Os capítulos 4 e 5. Deputado Valdeck. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes, deputada Lucinha, presidente da CPI, deputados Luiz Paulo e Marta Rocha, aqui presentes, e o deputado Eleomar Coelho, vice-presidente desta CPI, a todas as assessorias. Em primeiro lugar, eu também concordo com esse encaminhamento, deputado Enfermeira Regiane também, chegando aqui ao recinto. Acho que é muito melhor, para a conclusão dos trabalhos da CPI, que todos tenhamos um tempo, digamos, um pouco mais adequado para aprofundar a leitura do relatório e chegar a uma versão final mais completa e mais precisa. Eu tenho aqui também, que eu vou deixar, Lucinha, esse pendrive tem a versão completa e tem os anexos todos, que não estão aqui. Vou passar para a Marta Rocha também, por favor. Para a Enfermeira Regiane também. Por favor. Aí tem essa versão do texto todo, e os anexos são muitos, inclusive fotos, vídeos, então, isso está nesse pendrive. Bom, eu vou fazer o que a gente combinou, uma leitura sintética do relatório. Vou ler a introdução e passar para os pontos principais. Bem, dou o início, então, Presidenta. A região metropolitana do Rio de Janeiro é, muito provavelmente, a mais complexa do Brasil. Por um lado, pela concentração populacional que a caracteriza, tendo em vista que mais de 70% da população fluminense reside nos 22 municípios que integram a região metropolitana do Rio de Janeiro. Por outro lado, porque a única região metropolitana do Rio de Janeiro é marcada por desigualdades, discrepâncias e desequilíbrios, seja na comparação entre o núcleo da região metropolitana, que é a cidade do Rio de Janeiro, e as demais áreas que a compõem, seja na comparação entre bairros situados no próprio núcleo da região metropolitana. De um lado, nos polos mais aquinhoados, percebe-se maior presença do Estado por meio de políticas, serviços e equipamentos públicos, bem como maior desenvolvedura econômica e circulação de dinheiro. De outro lado, nos polos menos favorecidos, temos áreas esquecidas ou abandonadas pelo poder público, em geral, mais pobres e com índices de violência mais elevados. Entre os principais desafios da região metropolitana do Rio de Janeiro, certamente situa-se a questão da mobilidade urbana, ao lado de outras questões muito desafiadoras, como a segurança pública, saneamento e habitação popular. No tocante à mobilidade, a questão mais central é o equacionamento dos serviços de transporte público nos diferentes modais, de sorte que os cidadãos possam se deslocar satisfatoriamente, segundo seus interesses e necessidades, apropriando-se das cidades e assim materializando um dos principais componentes da cidadania. Quando aqui se faz referência de alocamento satisfatório, estão implicadas questões como regularidade do serviço de transporte público, conforto, segurança, acessibilidade e modicidade das tarifas, de tal modo que seja um serviço efetivamente universal e acessível a todas as pessoas, independentemente da situação socioeconômica, de marcas identitárias ou de necessidades especiais. No caso do modal ferroviário, no âmbito da região metropolitana, cabe acentuar que se trata do verdadeiro eixo da mobilidade regional. Afinal, composto por quatro grandes ramais, Japeri, Belforroso, Gramais-Taracuruna e Santa Cruz, com 270 quilômetros de malha ferroviária e 104 estações que cortam a zona oeste e norte da cidade do Rio de Janeiro e os municípios da Baixada Fluminense, os trens funcionam como elemento articulador do transporte público. Com efeito, a partir da central do Brasil, usuários de várias procedências se dirigem em geral ao eixo centro-sul da capital, acessando outros modais, especialmente o ônibus e o metrô. No entanto, mesmo tendo que cumprir esse papel estruturante na mobilidade e no contexto da região metropolitana, há muito tempo o transporte ferroviário de passageiros é alvo de críticas de especialistas, reportagens negativas e manifestações de insatisfação de usuários devido à precarização do serviço, que em muitos aspectos se configura como afronta e desrespeito ao cidadão trabalhador. Em 1998, sob a influência da verdadeira panaceia de privatização do Estado brasileiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro decidiu, então, deixar de operar diretamente o serviço de trens, transferindo, mediante processo licitatório, a uma concessionária privada. Entretanto, o poder concedente não apenas decidiu se eximir da prestação direta do serviço, como também não se estruturou para regular e fiscalizar a operação feita em seu nome por empresas privadas. Nessa situação, entre o mar e o rochedo, o usuário de trens fica muitas vezes desprotegido, sem direito à mobilidade e muitas vezes à dignidade do transporte público. Diante de situação tão relevante para a cidadania fluminense, tratada com descaso pela administração pública estadual, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cumprindo uma de suas missões constitucionais, a fiscalização de políticas de serviços públicos e, atendendo a sucessivos clamores da população, julgou necessário adotar o seu principal instrumento investigativo, qual seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para aprofundar investigações e análises, bem como oferecer contribuições com vistas à melhoria do transporte roviário de passageiros. Com isso, busca-se contribuir para segurar o direito ao transporte e à cidade, promover a cidadania e enfrentar um dos maiores desafios metropolitanos do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o presente relatório retitui o essencial dos debates, críticas e propostas que tiveram lugar no transcurso dos trabalhos desta CPI. Importa sublinhar que o relatório ao apresentado é obra coletiva, pois contou com múltiplas contribuições. Em outras palavras, embora haja uma sistematização do texto final elaborada pelo relator, o conjunto do trabalho decorre diretamente da colaboração dos mandatos que compuseram a CPI e suas assessorias, bem como dos coletivos da sociedade civil e das representações da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro que acompanharam os trabalhos desta comissão. Então, eu fiz essa introdução que é para a gente situar de modo geral o contexto, a importância, de onde vem essa demanda por investigar a questão dos treinos no Rio de Janeiro. O capítulo 2 é um capítulo formal que tem todo o relatório de CPI que fala das etapas formais da CPI. É bom ressaltar, como está mencionado aqui, que essa foi uma CPI proposta pela deputada Lucinha. Ela tem uma iniciativa individual, embora houvesse uma preocupação no Parlamento de vários mandatos, mas Lucinha foi quem sistematizou essa proposta, como consta aqui no primeiro parágrafo do capítulo 2. Então, o capítulo 2 fala da motivação para a instalação da CPI. Me permita, é bom lembrar que a deputada Lucinha pegou um ano para que essa CPI fosse colocada em pauta. Foi tenaz, exatamente. Aí fala-se da composição e do prazo, da sessão de instalação, de eleição da presidência, da vice-presidência e da relatoria, de como a CPI funcionou. Então, nós temos aqui todos os ofícios que foram expedidos, e não foram poucos. Nós temos aqui 116 ofícios, registros fotográficos e audiovisuais que constam nesse anexo que vocês receberam, as reuniões que foram realizadas, as oitivas, enfim, as vistorias e trabalho de campo que nós realizamos. Então, esse é um capítulo que faz uma descrição formal de como funcionou a CPI desde a sua instalação até o presente momento. O capítulo seguinte, o capítulo 3, é um capítulo para que a gente situe historicamente a situação do transporte ferroviário no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio. Então, são apontamentos históricos que falam como surge o transporte ferroviário do Brasil e no Rio de Janeiro, e, particularmente, do subúrbio do Rio de Janeiro, como se deram os processos de reestatização, privatização, enfim, então, é um capítulo que tem uma pegada histórica, digamos assim. Então, apenas para a gente lembrar que os problemas não começam hoje, os problemas já vêm de muito tempo. E aí a gente chega no capítulo 4, que é o capítulo, digamos assim, mais central do relatório, que é o capítulo em que a gente reúne os vários itens e elementos que constituem esse problema que nós estamos investigando, o problema do transporte ferroviário de passageiros. Então, tem uma primeira sessão em que a gente aprofunda a discussão sobre o processo de concessão, depois a gente tem uma sessão que fala especificamente sobre as regras para cobrança de tarifas, depois nós temos uma sessão que fala do problema da infraestrutura do transporte ferroviário, as vias permanentes, as estações, as composições, depois nós temos uma sessão no capítulo que fala da segurança na malha ferroviária, furto de cabos, roubos a passageiros, acidentes, depois nós temos ainda, enfim, e cada uma dessas sessões são compostas por vários itens que têm a ver com o tema de cada sessão, por exemplo, sobre a sessão que se refere ao processo de concessão, a gente fala do processo solicitatório, da carta de concessão, os termos aditivos mais importantes estão aqui detalhados com as suas questões principais, exatamente, a questão dos investimentos feitos pelo governo do Estado pela supervia, enfim, na sessão sobre as regras tarifárias, a gente fala de vários modelos de financiamento do transporte ferroviário, mencionados as receitas tarifárias e as receitas extratarifárias, tem um quadro sobre a evolução das tarifas, tem a questão do indexador, que é um problema importante, que vai ser objeto de uma recomendação ao final, na infraestrutura, a gente tem os temas da modernização e da conservação, limpeza, acessibilidade, drenagem, sinalização, todos os itens que nós discutimos seja nas oitivas, seja nas nossas atividades de inspeção e de vistoria de campo, questão do desnível entre a composição da plataforma, seja na distância, seja na altura, exatamente, então, o problema do vagão feminino, enfim, então, todos esses aspectos que estão na atuação do crime nas estações ferroviárias e como que os responsáveis, seja o poder concedente, seja a agência reguladora, seja a concessionária, que medidas, que ações vêm sendo adotadas, tribunal de contas, MP, defensoria, a própria Assembleia Legislativa, enfim, e aí é o capítulo mais longo, mais detalhado, com mais elementos de análise, que é o que fundamenta, nos dá base para chegar ao quinto e último capítulo, que aí eu acho que merece que a gente vê hoje com um pouco mais de detalhamento, sobretudo, sobretudo, no tocante, sobretudo, no tocante às recomendações, não é? A gente tem uma série de aspectos relacionados às conclusões, não é? Por exemplo, a questão da oscilação, da alternância, Luiz Paulo, desse verdadeiro zig-zag na Secretaria de Transporte, uma alternância absurda de Secretaria de Transporte, como que isso atrapalha e impede a possibilidade de ter uma política de longo prazo, que seja avaliada, que seja, ter uma certa estabilidade institucional no órgão, a questão relacionada às condições em que se encontram as vias permanentes, que nós constatamos estão em péssimas condições, em vários aspectos, enfim, falta de acessibilidade, enfim, falta de manutenção, construções irregulares que invadem a linha férrea, enfim, então, todas essas conclusões decorrem das nossas análises, por exemplo, a conclusão muito aberrante que nós percebemos na CPI foi a fragilidade dos dispositivos regulatórios e fiscalizatórios, ou seja, a fragilidade da atuação da agência reguladora, enfim, então, isso tudo aparece nas nossas conclusões que acabam nos ensejando listar um conjunto de recomendações. Existem recomendações ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, à Concessionária, ao Tribunal de Contas, à AGETRANSP e ao Instituto Rio Metrópole. São os seis destinatários das recomendações que o relatório sistematiza. A primeira recomendação ao governo do Estado é a recomendação relacionada a um estudo de viabilidade sobre a reestatização. Diante da fracassada experiência de privatização, a recomendação é efetuar, em caráter de urgência, estudo de viabilidade sobre a reestatização do serviço de transporte ferroviário de passageiros, assegurada a participação, entre outras representações, especialistas do setor, juristas e entidades da sociedade civil que têm produção sobre o tema. Uma outra recomendação ao Poder Executivo, ao governo do Estado, é a realização urgente de concurso público para preenchimento de cargos técnicos na AGETRANSP em quantidade que garanta o cumprimento do seu papel regulatório e fiscalizador. Uma terceira recomendação é a celebração de um termo aditivo que altere o índice de correção tarifária, passando do IGPM para o IPCA, tema tão discutido entre nós aqui, tendo em vista que o IGPM é um indexador vinculado ao dólar, com oscilações de grande porte. E o IPCA é o indexador usado no Estado para praticamente tudo, inclusive para regular as eventuais melhorias que não têm acontecido, inclusive, nos últimos dois anos, no salário do trabalhador. Até porque o governador Cláudio Castro não fez, nos últimos dois anos, a melhoria no PIB, a recomposição do salário mínimo regional. Então, essa é uma recomendação importante. A efetiva instalação, porque já existe na lei do Conselho Estadual de Transporte, não foi instalado, não tem existência real, realização de investimentos públicos na qualificação e na modernização do sistema de trens metropolitanos com o recurso da outorga da CEDAI. Me lembro que a gente debateu muito isso aqui, ou seja, esses poupudos recursos, em vez de serem distribuídos aleatoriamente, avulsamente, num varejão, que eles possam, de fato, representar o investimento na infraestrutura do Estado, e se tem investimento infraestrutural importante, é investimento na modernização do sistema de trens, ou seja, se ele recebe um investimento de peso, se esse sistema recebe um investimento em modernização, em conservação, enfim, ele vai virar, na verdade, uma rede, Regiane, de metrô de superfície. Então, assim, é uma recomendação importante. Recriação do batalhão ferroviário, investimento permanente em efetiva e qualificação, desenvolvimento de metodologia específica no âmbito do ISP para devida apuração de índice de acidentes, mortes e violências ocorridas no sistema ferroviário, que se for objeto de discussões importantes feitas entre nós aqui, com a participação, inclusive, de especialistas da Polícia Civil, enfim, dirigentes da Polícia Civil. Revisão do oitavo termo aditivo, que prorrogou antecipadamente a concessão por 25 anos até 2048, isso foi uma coisa que chamou muita atenção da CPI, como que, no período anterior à metade da vigência da CPI, já houve uma prorrogação por mais de 25 anos, que estendeu a concessão até 2048. revisão do modelo de remuneração dos trens, migrando-se para um modelo de remuneração baseado no custo de operação do sistema, inclusão de receitas extratarifárias para financiar o sistema de trens, redimensionamento do Fundo Estadual de Transporte, para que ele seja capaz de financiar uma parte da operação do sistema de trens, instalação imediata do grupo de trabalho com o governo Sociedade Civil, especialistas de trânsito, ALERJ, TCE, MPE, Defensoria, também faltou mencionar, com o objetivo de apresentar nova proposta de modelo tarifário, implementação de estratégias de prevenção e repressão para reduzir roubos e furtos de cabos e de todo e qualquer material permanente, plano de policiamento preventivo das estações ao longo da malha ferroviária, integração entre os órgãos de polícia e de fiscalização para combater a receptação e a venda ilegal de material como nós vimos aqui. de apresentação de projetos de lei. Um, para que a gente possa garantir a questão da transparência das receitas e acessórias recebidas pela concessionária com publicidade, aluguel de imóveis, entre outros. E também, outra, obrigando a concessionária a implantar um sistema de segurança e monitoramento que permita ao maquinista enxergar toda a lateral do trem com instalação de câmeras, espelhos, sensores. Nós percebemos isso nas visitas de campo. Isso foi mencionado por nós. A concessionária Supervia é uma das lutas importantes da CPI, particularmente em relação ao ramal de Santa Cruz. Imediato e pleno retorno de todas as linhas de trens expressas existentes antes da pandemia da Covid-19. Cumprimento da lei do painel eletrônico. Há uma lei estadual em vigor desde 2008 e ela não é observada pela concessionária. Ela não é observada. Ampliação da fiscalização em relação ao uso exclusivo do vagão feminino para mulheres nos horários definidos por lei. isso ainda é um problema. Adequação dos vãos e desníveis entre os trens e as plataformas em todas as estações dentro dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas. Então, são quatro recomendações diretamente à concessionária. Ao Tribunal de Contas, na linha do que temos feito, inclusive, sistematicamente na comissão de tributação, sugerir ao Tribunal de Contas que a gente faça uma imediata auditoria em todas as receitas ordinárias e acessórias da supervia. E a agência reguladora. Criação de um conselho de passageiros de caráter consultivo visando ao acompanhamento e ao debate permanente sobre as condições e mudanças na operação da supervia. Construção e validação em conjunto com o conselho de passageiros de um código de princípios ao qual diretores e funcionários estarão submetidos com previsão de medida de responsabilização dos agentes omitos em face de regularidades técnicas e administrativas cometidas por concessionárias. instituição no âmbito da G-Trans e setor de atendimento e acolhimento de vítimas de ocorrências violentas de transporte público com previsão de equipe multidisciplinar mínima para acompanhamento e encaminhamento dos casos assegurada a participação de assistente social psicólogo, psiquiatra e advogado entre outros membros. E ao Instituto Rio Metrópole a recomendação na verdade a gente está fustigando aqui o Instituto Rio Metrópole porque existe uma lei complementar que nós votamos aqui em 2018 a 184 que definiu atribuições e competências para o Instituto Rio Metrópole que é em tese a instância a instância executiva da governança metropolitana e a recomendação é exatamente isso assumir de fato nos termos da lei complementar 184 de 2018 seu papel na coordenação da agenda metropolitana o que inclui a pauta da mobilidade e a política pública de transporte de modo a contribuir com propostas e iniciativas que favoreçam a melhoria e a articulação dos diferentes modais de transporte que circulam na região metropolitana porque o que a gente percebe é uma omissão uma fragilidade uma ausência decente que a lei complementar criou que foi montada portanto a despesa pública com o pessoal com a estrutura dessa agência metropolitana desse Instituto Rio Metrópole entretanto não se vê a sua atuação como instância coordenadora articuladora da governança metropolitana então assim como a gente combinou uma leitura uma apresentação muito sintética enfim e a partir daí certamente haverá mais contribuições e com o tempo que a gente aprovou aqui a gente chegará a uma redação final mais apurada desse nosso relatório é um relatório é nosso quero aqui destacar mais uma vez o gabinete da Lucinha contribuiu o gabinete do Luiz Paulo contribuiu o gabinete da Marta Rocha contribuiu o gabinete do Eleomar contribuiu o gabinete da enfermeira Eugênio contribuiu então é uma produção coletiva que eu fiz assim uma sistematização uma compilação enfim uma reunião dessas diversas contribuições é isso eu queria fazer uma pergunta por não deputado Eleomar por que que não está incluído por exemplo o ministério público estadual está incluído está incluído recomendações para ele para o MP especificamente tem para a defensoria para o ministério público não tem mas podemos fazer é uma dessas gestões que eu iria apresentar mas aí temos que especificar exatamente o que ia estar deputado Eleomar perfeito especificar com certeza veja bem eu quero dizer que esse trabalho seu aí nosso relator de uma eficiência realmente elogiável é está igual exatamente todo o trabalho que foi desenvolvido pela presidente deputada Lucinha entendeu de maneira que eu acho que é só isso daí eu acho que o ministério público como ele vem por outra gente recorre inclusive questões relacionadas a problemas de supervia então caberia também uma listinha de recomendações para ele perfeito tá bom ok antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo gostaria de dizer que está presente aqui três representantes da supervia que eu não sei os nomes a Sueli não me passou os nomes então vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo por deputada Marta Rocha também vou fazer o uso da palavra eu acho que a proposta todos aprovados suspender os trabalhos durante 30 dias para que a gente possa debruçar sobre todo o relatório que foi produzido por excelência através das mãos do deputado Valde Carneiro com a colaboração de todos os nossos assessores e os próprios parlamentares deputado Luiz Paulo senhora presidente primeiro quero parabenizar a vossa excelência pela condução desta oportuna CPI que foi instalada já tardiamente como bem lembrou aqui a deputada Marta Rocha um ano após que vossa excelência demandou a realização da mesma eu acho oportuna a observação do deputado Elomar Coelho que no meu entendimento o poder executivo e aí leia-se o governo com as suas instâncias secretaria de transportes agência reguladora e a central podem ter prevaricado em relação a esse tema então eu acho oportuno que o Ministério Público aprofunde essa análise do relatório porque há instâncias de responsabilidade a serem apuradas pela deterioração do sistema ferroviário dito isso senhora presidente eu fiz a leitura do relatório da seguinte forma eu li o capítulo 1 está muito bem escrito depois li o 5 e depois fui lendo o 4 até o sono deixou até onde o sono deixou e aí queria fazer algumas observações e elogiar a sistematização promovida pelo deputado Valdeck Carneiro já na introdução nós não podemos usar duas terminologias nós não estamos tratando de privatização nós estamos tratando de concessão há uma confusão criada pelos políticos em relação a essas duas questões você privatiza algo quando você vende o bem do Estado e depois você não tem uma responsabilidade sobre mesmo você vendeu tudo os ativos a marca etc etc na concessão você concede a iniciativa privada para um prazo x terminado o prazo os bens retornam ao Estado e nesse período compete as partes fiscalizarem a qualidade de serviço prestado então aí no capítulo primeiro a gente teria que ajustar só a questão da terminologia irei sugerir aí uma uma redação que é somente em um parágrafo no vou agora dando um salto para o item 5 no item 5 deputado Valdeck quando vossa excelência começa lá principais conclusões e recomendações com base nos fatos apurados eu senti falta de um sub-item que foram as conquistas da CPI específico e nesse item fizesse menção que em função da atuação da CPI o governo do Estado saiu do seu torpor em relação a concessão ferroviária que está em recuperação judicial para que não fosse a reajustada tarifa de 5 para 7 reais que levaria a extinção da concessão porque não teria nem mais passageiro para andar nela bem como promoveu no apagar das luzes desta CPI um termo de acordo com a concessionária que durará até 31 de 12 de 22 com as seguintes condições eu acho que colocar o termo de acordo no relatório é bastante oportuno porque exatamente foi acordado topor e empurrar com a barriga até 31 de 12 de 22 e além disso além das conquistas da CPI dizer que também a CPI conseguiu que a concessionária voltasse a operar o trem expresso para Santa Cruz e que também o setor de segurança e passar pública se tornasse um pouco mais eficiente na questão dos roubos de fios e cabos e de controle de estações por narcotraficantes eu acho que a gente devia é diminuir isso dar um melhor enfoque porque foram conquistas de fato da CPI continuando aí no item 5.1 recomendações no item 5.1 recomendações ao governo do estado eu deputado Valdeck queria sugerir uma uma proposta de redação ao quesito 1 que diria mais ou menos o seguinte na linha da sua caneta diante da fracassada experiência com a presente concessão porque a gente está falando de CPI sobre esta concessão não sobre as concessões ou privatizações por responsabilidade das partes envolvidas tanto poder concedente tanto a concessionária é que o termo assinado entre o estado e a concessionária para repasse de recursos para investimentos e melhora operacional findará em 31 do 12 ora se findará em 31 do 12 na linha do que a senhora escreveu o estado em caráter de urgência deverá estudar a hipótese de intervenção no contrato de concessão visando assegurar adequação na prestação do serviço público de transporte ferroviário de passageiros bem como estudos de viabilidade sobre a reestatização do aludido serviço ou até mesmo uma encampação ou nova licitação de concessão em outras bases assegurada a participação entre outras representações dos especialistas como o senhor escreveu porque veja só chega 31 do 12 não tem saída o que se faz o estado não tem estrutura para operar o sistema da noite para o dia não tem não tem mais ninguém aí o que ele faz ou ele faz uma intervenção mantém o pessoal que está lá da supervia e passa a remunerar enquanto prepara um edital de outra concessão ou se quiser reestatizar tem que preparar um concurso para isso mas não vai ter milagre da noite para o dia porque se o sistema colapsa de vez como está bem colocado aqui na inicial o colapso é em todo transporte de passageiros na região metropolitana então esse item 1 ele é muito importante porque o que que fez o governador prorrogou resolviu o problema não resolveu ele adiou o problema para depois da eleição o problema vai continuar porque se aquilo não é um problema que vai resolver com os quase 300 milhões de repasse e aquela melhoria de prestação de serviço operacional então eu queria sugerir esse esse aprofundamento porque na hipótese de intervenção na hipótese de intervenção ele mantém o que está remunera o pessoal porque ele passa a administrar as receitas sim claro ele passa a administrar tudo mas a intervenção é como fosse um modelo de transição ou ele vai transitar porque o contrato de concessão está até em 2045 fez a intervenção para a intervenção 48 a intervenção ele não precisa de oitiva de ninguém mas depois da intervenção ou ele vai ter que encampar ou ele vai ter que fazer nova licitação não tem não tem saída aí eu pulo o deputado Valdeck para o item 9 ainda do do 5.1 do 5.1 né recomendações ao governo do estado o senhor botou assim revisão do modelo de remuneração da concessão dos trens migrando-se para um modelo de remuneração baseado no custo de operação de sistema perfeito eu acrescentaria e no poder aquisitivo do usuário o que nós vimos aqui na supervia claramente é que você tem um usuário com uma renda pequena que não pode suportar qualquer tarifa então qualquer modelo tarifário que não considerar poder aquisitivo do usuário em vez de você aumentar a demanda você diminui a demanda trabalhar melhor a questão da modicidade isso e a mesma questão lá no item 12 quando o senhor fala na instalação imediata do grupo de trabalho aí o senhor fecha assim não se baseia exclusivamente na cobrança de tarifa ao usuário como forma de custeio da operação do sistema e aí eu adicionaria e que leve em conta o poder aquisitivo do usuário aí eu vou lá a concessionária supervia é o item tem quatro sugestões quatro sugestões aí eu fiquei preocupado eu posso ter sido exagerado eu fiquei preocupado da gente também recomendar que haja um cronograma então o que eu quis dizer aqui eu criei aqui sete itens sete itens mais três itens um cinco um seis e um sete cinco dizendo o seguinte que a concessionária presente a agência reguladora é o poder concedente um cronograma em até 60 dias depois do relatório aprovado um cronograma para o ano de 23 de recuperação da via permanente trilhos durmentes lastro drenagem capina retirada de construções regulares fechamento de muros tudo aquilo que o relatório banheiro e acessibilidade não, não isso isto neste 2023 aí no item seis apresentar ainda cronograma para ficar concluído em 2022 esse cronograma que contemple a eliminação dos riscos inerentes entre os espaços horizontais e diferenças de nível entre o piso do trem e a plataforma que ele cita lá mas não falou só na questão do cronograma porque senão a gente recomenda no ano de 2040 e finalmente o sete apresentar também plano de acessibilidade e de colocação de banheiros em câmaras em todas as estações para o bienio 23, 24 porque o plano de acessibilidade ele é mais lento porque você tem que tirar escada fazer rampas ou fazer escada rolante enfim tem obras físicas mais consideradas só para recuperar então o item cinco sua proposta é que o cronograma seja apresentado em 60 dias o item seis que seja um cronograma para prever as intervenções até o final do ano isso não 23 ah 23 desculpe é porque essa era a dúvida e o outro é o bienio 23, 24 no tribunal de contas do estado que aí o senhor colocou um item imediata auditoria em todas as receitas ordinárias e acessórias da supervia eu editaria um segundo até porque a gente fez isso no bojo da CPI que seria a imediata usando a sua terminologia a auditoria patrimonial de todos os bens sob o controle da central logística e os concedidos ao supervia porque ninguém está auditando absolutamente nessa auditoria patrimonial é fundamental nós discutimos isso no bojo e um dos ofícios ao tribunal pediu isso eu acho que só reforçar no relatório final aí eu estaria propondo algo que a gente tentou aqui mas não chegou-se a essa possibilidade que seria o governo do estado a agência reguladora e a defensoria que elas pudessem assinar um termo de ajuste de contutas no sentido de que todas as obrigações das partes estejam detalhadas segundo um cronograma físico financeiro e que estabeleça também penalidades pelo descumprimento porque não sei se o senhor lembra que o representante aqui da defensoria tentou um termo de ajuste de conduta para a volta do trem express chegou a propor até uma uma minuta fez a minuta apresentou a minuta então eu acho que a gente podia ter isso também uma proposta dessa de caráter mais geral e mais ainda eu acho que na questão patrimonial faltam a recomendação a um ator importante que é a central logística porque a central logística também é responsável pelo patrimônio dos dois e também ela foi objeto de trocas de permutas com mudanças de secretária etc e teve aqui nas oitivas da CPI então a questão da central logística é a recomendação para ter o zelo o controle do patrimônio que está sob responsabilidade dela e o concedido para a supervia aquela auditoria que a gente está pedindo no tribunal a gente também é em focar eu até gostaria de aproveitar a oportunidade Paulo colocar aí uma vírgula dizendo que os imóveis ao longo da malha ferroviária não poderão ser vendidos enquanto não for executada essa auditoria porque nós temos a informação que tem alguns imóveis que já estão sendo negociados eu acho que sobre a central sobre a central pessoal eu acho que podia aproveitar então e fazer uma recomendação também sobre pessoal porque eu me lembro muito bem que ele fez aqui um depoimento o presidente que tinha acabado de chegar que não sabia de grande coisa mas falou que tinha havido um plano de incentivo à aposentadoria lembra disso de demissão voluntária mas que ao mesmo tempo faltava pessoal então a gente podia aproveitar em relação a central logística e ter uma recomendação sobre recomposição do pessoal técnico mas você concorda Luiz Paulo que nesse quesito se coloca muito claro que não poderá ser comercializado vendido imóvel nenhum ao longo dos 270 quilômetros da rede está sendo comercializada a informação que você tem que estar sendo comercializados imóveis mesmo que o ACP estão comercializando não tem como provar aqui mas já se existe isso e finalmente o deputado eu vou ler com mais atenção é lá o item o item 4 4 7 que é a participação da sociedade civil que eu talvez a gente pudesse ampliar um pouco mais mas eu vou fazer depois uma uma sugestão para ficar mais mais voltado as entidades e muito menos as pessoas então eram essas as minhas sugestões o que eu lhe falei eu vou só que dar uma melhorada e mando entregar lá no seu gabinete só como sugestão achei ótimo queria fazer só uma observação em relação a introdução que se o deputado observar o deputado Luiz Paulo observar o trecho está assim hoje em 1998 sob a influência da verdadeira panaceia de privatização do Estado brasileiro o governo do Estado decidiu então deixar de operar diretamente o serviço de trânsito transferindo mediante processo licitatório uma concessionária então a gente não está falando que houve privatização no Rio de Janeiro que houve uma licitação para transferir a operação de serviço para a concessionária agora o contexto no Brasil era de privatização mas se o senhor continuar a ler o seu relatório o Brasil concorda mas se o senhor continuar a ler o seu relatório o senhor vai detalhar lá de frente e de forma correta a lei da desestatização porque na verdade a concessão da supervia está encaixada no bojo da desestatização e não no conceito mais amplo brasileiro e no Brasil houve os dois segmentos a privatização e a concessão pois é é porque na verdade esse é um debate muito interessante acho até Marta que em vários momentos o PDT deu contribuições muito importantes a esse debate porque a rigor existem diferentes formas de privatização a privatização do meu ponto de vista ela não acontece apenas quando se vende o ativo por exemplo quando você decide que um órgão público no caso os hospitais estaduais passam a ser administrados por entes privados o hospital não foi vendido mas há uma privatização da gestão quando você por exemplo concede a operação do serviço você não privatizou o trem mas você privatizou a operação do serviço então isso é um debate mais complexo mas de qualquer maneira no texto da introdução quando eu falo de privatização eu falo do contexto do Brasil e falo que no Rio de Janeiro o que houve foi uma licitação para conceder o serviço ao setor privado mas eu vi do registro de relatório sem problema nenhum porque acho que pode manter essa redação dizendo que a concessão aqui foi dentro do programa de instituição como você vai acentuar um pouco mais adiante sem problema nenhum deputada Marta Rocha bom em primeiro lugar é elogiar que a sistematização feita pelo deputado Valdeck Carneiro dizer que é sempre bom quando a gente faz um relatório participativo e acho que essa CPI mostrou isso de uma forma muito interessante deputada Lucinha eu tive uma experiência com o deputado Luiz Paulo que foi a CPI da CPI da CPI da primeira crise fiscal crise fiscal obrigado é que eu já fiz tantas participações com ele que eu até me esqueço da CPI da crise fiscal que a gente se reunia toda segunda-feira tarde no final eu quero te dizer deputada Lucinha que atuação na CPI enriqueceu meu conhecimento meu exercício do mandato então quero muito te elogiar pela condução e pelo aquilo que foi realizado aqui e aí observações muito pontuais eu fiquei profundamente incomodada com a declaração do atual secretário que se calou aqui diante da CPI manifestando que não gostaria de falar porque ele tinha sido um funcionário da CPI eu não sei deputado Valdeck queria que vossa excelência analisasse eu não sei nem se funcionário da concessionária da concessionária exatamente eu falei outra coisa desculpe desculpe eu estava pensando na supervia desculpe então eu nem sei se vossa excelência pontuou isso pode parecer uma preciosidade da minha parte mas eu acho um absurdo acho um absurdo a rotatividade dos secretários e acho num momento tão frágil como esse que a gente está vivendo eu nunca vou me esquecer aqui do depoimento no primeiro dia de CPI daquela senhora uma empregada doméstica eu acho chega a ser desrespeitoso uma pessoa chegar aqui de ser que não pode falar e não pode ser o secretário então quais são os interesses que e só pode eu não tenho nenhuma preocupação de estar falando aqui alguma em verdade é porque quais são os interesses de ter uma pessoa que não pode falar que não pode representar o governo do estado porque se foi mais importante ter sido um servidor da concessionária do que estar exercendo a sua função enquanto secretário a outra questão pontualmente é no item que fala aqui que fala do termo aditivo que vossa excelência deu destaque tem que dar destaque mesmo porque afinal de contas se antecipou uma decisão em 25 anos mas eu queria nesse momento fazer duas ponderações primeiro eu achava interessante que a gente tivesse aqui a cláusula especificada qual é a cláusula terceira exatamente uma reprodução da cláusula e a outra questão é usar um pouco a fala do deputado Helio Marco Helio porque nós temos várias sugestões aqui da realização da conferência da criação do conselho do reexame desse termo aditivo e aí está a minha pergunta se não seria interessante sugerir ao Ministério Público que todos esses termos porque a gente está dando deputado o Gustavo foi muito feliz nos encaminhamentos a gente está dando aqui prazo de 60 dias prazo um pouco mais para 2023 para analisar o patrimônio da central logística para outras situações se a gente não poderia amarrar todas essas sugestões é pedindo ao Ministério Público que ao final desse tempo se não fossem cumpridas essas determinações se ele não poderia proceder a encaminhamento de medidas por exemplo visando um termo de ajuste de conduta o que eu quero dizer com isso eu quero é que esses encaminhamentos da CPI não fiquem não sejam recebidos tanto pela concessionária mas como pelo governo do estado como uma mera sugestão eu quero de alguma maneira nem sei se podemos eu queria até dar uma sugestão em cima da sua proposta um pouco antes eu falei fazer o termo de ajuste de conduta com a defensoria mas eu já vi termos de ajuste de conduta que entra o MP e a defensoria sim isso mesmo exatamente de um lado é a defensoria a instituição que mais recebe informações do outro lado o Ministério Público acho que a gente não está invadindo o poder já que tanto a defensoria quanto a defensoria acho que não não há nada de errado porque por exemplo se você CPI demonstra a questão do cronograma eu acho que a agência reguladora não vai fazer absolutamente nada porque não tem feito nada eu só queria fazer um adendo deputado fluviário então se eu coloco essa questão que eu acho que o Ministério Público tem que se debruçar sim dentro de um cronograma que existe uma lógica não pode postergar para 2024 25 deputado Agucinha que na linha do que a vossa excelência está falando pedir inclusive que essa casa seja comunicada para acompanhar porque nós vamos ter uma comissão permanente aqui que é a comissão de transporte então essa comissão vai poder acompanhar esse encaminhamento porque assim de um lado eu acho correto a gente pedir servidores públicos concurso mas do outro lado a agência reguladora tem mais de 100 de 100 funcionários todos cedidos então assim o desculpo a desculpa da ausência de servidores públicos é a mim não me não me satisfaz honestamente porque eu acho que ele tem o corpo de funcionários que poderia ser e por que que eu falo isso também eu falo isso também por exemplo do plano de acessibilidade dos banheiros então acho que tudo isso possa ser colocado então acho que assiste razão ao deputado Guspalgo para falar das conquistas da CPI não foram poucas a imprensa faz de conta que não existe mas foi exatamente a instalação da CPI que ainda que muito ou pouco movimentou e conseguiu algumas conquistas as duas últimas observações que eu faço a primeira é a respeito dessa apresentação de PL que eu acho muito interessante mas eu queria sugerir deputado Valdeck se já que nós vamos ficar com um pouquinho de prazo maior que o relatório já fosse acompanhado dos PLs tá uma ótima ideia e aí a gente pode trabalhar esses projetos com as nossas assessorias né que são assessorias mais focadas para o trabalho legislativo e concluído e aprovado o relatório no mesmo dia a gente já apresentaria os projetos e por último né eu queria também na linha do que o deputado Luiz Paulo falou aqui da questão patrimonial da central de logística eu quero trazer uma experiência que o deputado Valdeck vivenciou comigo que foi quando nós fizemos a CPI do Rio Previdência e o deputado Valdeck foi o relator nós observamos por exemplo que o Rio Previdência tinha imóveis como o imóvel da Secretaria de Fazenda na parte mais lucrativa da cidade do Rio de Janeiro embora fosse lá um pagamento pelo governo do estado mas outros imóveis que o valor dos imóveis dos aluguéis eram muito baixos né então não sei se caberia aqui aí também queria ouvir tanto todos né o relator deputado Alucinha e deputado Valdeck eu não sei se caberia aqui né após esse levantamento sugerido pelo deputado Luiz Paulo e a deputada Alucinha quando sabe a mente determina que não haja a possibilidade da venda mas que pelo menos algum momento pelo menos uma vez ao ano e aí eu acho que cabe também a comissão a comissão de transporte receber isso talvez não sei deputado Douglas Paulo pode sugerir outra comissão que a gente tivesse um arrasoado dos valores desses aluguéis e dos valores dos dos imóveis que foram vendidos para a gente ter um pouquinho de controle disso porque já que isso parte não sei se seríamos nós ou se seria a agência reguladora se seria o MP confesso não sei mas eu acho que alguém em tempo real não todo dia nem todo mês mas em algum momento tem um certo controle disso para evitar o que a gente verificou porque esses o patrimônio por exemplo do Rio Previdência é grandioso e pode servir para abater o débito do Rio Previdência então essa daí é apenas uma sugestão para a gente amadurecer porque eu confesso que tenho dúvidas até se é factível se é oportuno só para a gente pensar um pouco sobre isso no mais dizer da minha alegria de participar dessa CPI e que eu faço votos que no ano que vem deputado Luiz Paulo eu possa estar com vossa excelência em outras CPIs e com a deputada Lucinha também e que o deputado Valdeck e a deputada Rejane estejam lá defendendo os interesses do estado do Rio de Janeiro lá no Planalto Central e que o deputado Eleomar venha sempre nos visitar já que ele por autodeterminação resolveu se dar férias da nova atividade parlamentar muito obrigada passo a palavra a deputada Rejane e depois o deputado Olimar Coelho pode ser? Bem primeiro cumprimentar os deputados cumprimentar todos os presentes eu trouxe algumas considerações e que depois eu faço questão aqui de deixar com o relator então queria primeiro parabenizar deputado Valdeck pelo relatório um relatório bem sistematizado um relatório bem claro do que foi essa CPI e parabenizar também a Lucinha porque no meio desse contexto que a gente está e de processo eleitoral também a gente conseguir com a sua condução chegar aqui até a data de hoje com relatório com documento substanciado aqui para entregar para a população abaixo seguem algumas considerações que não mudam o mérito do trabalho mas que reflete o meu empenho em buscar soluções para esse problema que atinge a população temos que considerar que desde o século 19 Valdeck o setor ferroviário foi iniciado com capital privado certo inglês na maior parte do tempo pois tratava-se de escoar o café ou o açúcar para exportar mas desde sempre no Brasil quando acontece e acontece uma crise financeira ou de mercado o capital privado deixa de atender ao serviço com qualidade e empurra a responsabilidade para o Estado é uma eterna rotina privatiza o lucro e estatiza o prejuízo como está acontecendo novamente aqui então foi privatizado foi entregue uma empresa e agora a gente puxa de novo quando vê que o contexto está todo ruim e aí não acontece o exercício do controle social porque todas as agências que tem o dever de fiscalizar e controlar os serviços das concessionárias privatizadas estão desaparelhadas e muitas vezes os técnicos são cedidos pelas empresas resultando que fica a raposa cuidando do galinheiro essa CPI está certa ao apontar que isso tem que mudar e o relator é certa ao demonstrar a precariedade da AG Transp o concurso público é uma prioridade acho que temos que dar ciência e pedir compromisso dos próximos governantes com essas indicações é o que está no relatório só estou reafirmando algumas coisas para depois aqui propor uma ou duas mudanças uma observação que não aparece nesse relatório e acho que temos que ter em conta é que nos anos 50 do século XX o governo brasileiro parou de investir em ferrovia para alimentar a lógica do transporte rodoviário e o avanço na indústria automobilística quando o capital americano das grandes marcas Ford Chevrolet entraram no Brasil acho que esse contexto é importante a gente colocar porque demonstra o porquê que não foi feito um investimento continuado o investimento nessa área ferroviária trocou um modal muito mais eficaz e até mesmo menos poluente que é a malha ferroviária por estradas rodoviárias enquanto no mundo Estados Unidos Europa Japão etc se cortava o país com trilhos nós aqui abríamos estradas cuja necessidade de manutenção é ainda mais constante foi uma política de Estado que tem nos trazido prejuízo então acho que esse é um contexto político importante para que a gente coloque no relatório continuando eu considero que as recomendações para o governo do Estado estão corretas e destaco uma que deixei claro nas minhas participações e não está no texto para além do estudo urgente de viabilidade sobre a reestatização do serviço de transporte ferroviário de passageiros assegurada a participação entre outras representações de especialistas do setor juristas e entidades da sociedade civil que produzem e trabalham na área temos que ter diálogo com os atores locais definindo responsabilidades assim como municípios não podem permitir construções assim como municípios não podem permitir construções nas margens dos trilhos passagem abertas clandestinamente se deveria pensar em editais que permitissem parcerias públicas privadas com as grandes empresas instaladas no percurso da ferrovia muitas delas se utilizando da malha para escoamento de seus produtos de modo a estabelecer parcerias para manutenção e adequação das estações com contrapartidas a serem analisadas técnicas e financeiramente pelo grupo que examinará as soluções para essa crise do serviço ferroviário inclusive foi um debate que nós fizemos acho que no gabinete da deputada Marta Rocha que o deputado Luiz Paulo foi até um pouquinho mais além de uma parceria com os municípios quando a malha corta aquele município então está aí a sugestão insisto que é urgente o concurso público para preenchimento de cargos técnicos na AG Transp também assim assim como a celebração de um termo aditivo que altere o índice de correção tarifária passando do IGM para o IPCA que vossa excelência já colocou o que dá tarifa um tratamento de aumento mais próximo da realidade do povo eu sempre defendi os mecanismos de controle social e essa proposta de instalação do Conselho Estadual de Transportes e a convocação da conferência foi fundamental acho que essa é uma proposta muito importante que foi construída aqui e que nos nos traz para mais perto de que a sociedade possa participar sugerindo essas mudanças mas nós não pode ser apenas um movimento formal e sim que as deliberações sejam incorporadas ao plano de governo e das concessionárias definindo-se prazos para a instalação e implantação daquelas aprovadas por sua pertinência e eficácia foi aqui a sugestão do deputado Luiz Paulo de ter esse cronograma falo também sobre a recriação do batalhão ferroviário que é super importante inclusive eu em alguns momentos citei o batalhão que era da Polícia Federal Polícia Federal Rodoviária e que esses trabalhadores estavam em São Paulo nós chegamos a propor uma uma possibilidade desses trabalhadores voltarem de São Paulo foi lá atrás acho que num primeiro ou segundo mandato desses trabalhadores voltarem para o Rio de Janeiro e fazer seu trabalho nas universidades fiscalizando as universidades talvez agora muitos já devem estar aposentados mas essa criação do batalhão é fundamental seja ele por dentro da 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 Secretaria de Segurança ou voltar a ter um órgão talvez federal que possa nos ajudar nesse processo ele tem que observar o atendimento às mulheres aos deficientes pois tão cedo a acessibilidade não será resolvida portanto os agentes precisam ser elementos de proteção da sociedade acredito que a realização de investimentos públicos na requalificação e na modernização do sistema de trens metropolitanos é essencial mas me pergunto se os recursos de autorga da CEDAI são suficientes também concordo com a pertinência da revogação de que no nosso relatório aparece revisão para ser mais suave no oitavo termo aditivo que prorrogou antecipadamente a concessão por 25 anos a concessionária tem que aportar recursos e cumprir com seus compromissos de atender com qualidade e agilidade essa demanda quanto a instalação imediata do grupo de trabalho com governo sociedade civil especialistas AG Transp ALERJ Tribunal de Contas e Ministério Público com o objetivo de apresentar nova proposta de modelo tarifário que não se baseia exclusivamente na cobrança de tarifa ao usuário como forma de custeio da operação do sistema devemos garantir que tenha caráter deliberativo esse grupo de trabalho já que todos os grupos de interesse estarão representados na estrutura desse GT e não se pode reunir toda a inteligência coletiva sobre o tema e depois as deliberações sejam ignoradas não sei se essa foi a mesma proposta do deputado e da deputada Marta Rocha nesse sentido é necessário que esse grupo promova escuta ativa de todos os segmentos da população e não esquecer que os trabalhadores não são citados no texto e tem um conhecimento técnico e vivência dos problemas enormes a ser considerado então essa representação dos trabalhadores aqui no grupo de trabalho a outra proposta é que esse relatório indique a Assembleia Legislativa do Estado além das propostas que já existem no texto mais uma sugestão produzam PL para forçar a indenização para que após a devida apuração dos índices de acidentes mortes e violências ocorridas no sistema ferroviário tanto a concessionária quanto o Estado seja responsabilidade responsabilizadas só sofrendo no bolso é que eles serão ágeis na resposta nesse ponto quando se fala da elaboração de um plano de policiamento preventivo nas estações e ao longo da malha ferroviária temos que criar um serviço de controle que opere num sistema de inteligência com antecipado então propor que antecipadamente se pense na integração entre os órgãos de polícia e de fiscalização para combater a receptação e a venda ilegal no material como cobre e ferro entre outros sem origem e que determina que é preciso integrar todas as concessionárias e elas dialogarem entre si montando uma estrutura eficaz porque tanto a Light quanto a Net e as demais empresas também de telefonia todas elas estão ficando nesse prejuízo e podem unir esse esforço junto à máquina pública para atuar para a redução desses crimes dentro obviamente dos limites legais no caso a G-Transp considero que a criação de conselho de passageiros de caráter consultivo visando ao acompanhamento e ao debate permanente sobre as condições e mudanças na operação da supervia e a instituição de um setor de atendimento e acolhimento ao passageiro seja fundamental porque existem apenas de fachada e que elas possam funcionar de fato por fim eu reivindico que se faça uma indicação clara de alocação de recursos na LOA para viabilizar de fato para que essas resoluções se viabilizem estamos a véspera do debate do orçamento e nossas contribuições precisam estar expressas na LOA para saírem do papel para a devida prática a serviço da população então parabéns mais uma vez a nossa CPI parabenizo mais uma vez esse vigoroso trabalho da deputada Lucinha da deputada Marta deputada Luiz Paulo deputado Valdeck deputado Eliomar e ao nosso trabalho coletivo também para que a gente possa realmente mudar alguma coisa ali nessa CPI que é uma vergonha no estado do Rio de Janeiro passar a palavra ao deputado obrigado deputado eu marco ele vai usar da palavra deputado deputado Lucinha assim rápido entendeu a vontade eu queria ressaltar eu acho que vale demais ressaltar a responsabilidade e seriedade como esse trabalho dessa CPI foi conduzido por vossa excelência com muita competência esse relatório realmente que é um primor do companheiro Valdeck Carneiro e essas intervenções finais que vem complementando o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha de forma detalhada e esmiúça significa que foi fundo nas observações a sua análise feita a deputada Marta Rocha com seu empenho entendeu mostrando como que as coisas deverão ser apontadas e finalizando com essa complementação da deputada Regiane enfermeira Regiane e o primor entendeu realmente olha tem tudo de nossa parte do legislativo olha cumpriu com sua função com maestria isso tem que ser ressaltado nós não podemos de forma alguma porque se fala muito legislativo deputada por que que não apresenta exatamente um trabalho para a sociedade que é feito e concluído da forma como essa CPI está concluindo de maneira que isso daí a minha satisfação é eu continuar acreditando que a depender de pessoas como estas que compuseram a CPI esse estado do Rio de Janeiro tem tudo para dar certo se não der certo não é por nossa falta ou ausência de procedimentos e agir realmente com firmeza em relação aquilo que a gente acredita a deputada Lucinha quando propõe uma CPI é assumindo o compromisso e reforçando esse compromisso de defesa dos interesses do povo que ela representa é isso daí cumprimos com o nosso papel eu queria primeiro agradecer ao meu amigo deputado Valdeck que é o nosso relator relatório um primor parabenizar você Valdeck pela sua dedicação sua assessoria também a Sueli que é secretária aqui da nossa CPI agradecer também aos deputados que fazem parte dessa comissão parlamentar de inquérito eu gostaria de fazer algumas ponderações deputado Valdeck pode ser que a deputada Lucinha seja mais incisiva porque diante da fracassada experiência da privatização efetuar em caráter de urgência o estudo de viabilidade para a reestralização do serviço de transporte forviário do passageiro assegurada a participação entre outras representações especialistas do setor fundamental juristas entidades da sociedade civil que tenham produção sobre esse tema eu acho que isso aí é uma questão importante que foi abordada desde o início do nosso processo interno aqui da CPI e queria dizer também que eu fiz algumas ponderações aqui quando eu falo assim recriação do batalhão ferroviário eu acho que o deputado Valdeck nós temos que ser mais incisivos em relação ao governo do estado nós somos assim muito sabe ah é celebrar um termo aditivo realização de investimento público recriação tem que ter um cronograma já tem que estar mesmo que depois venha a ser colocado junto ao ministério público e a defesa jurídica através de um taque mas tem que ter um cronograma o estado tem que apresentar um cronograma de fato de quando vai ser apresentado de quando realmente vai recriar ou vai se formatar novamente esse batalhão ferroviário e sabe porque eu digo isso porque é isso que a população espera da gente deputados Paulo quando me param não tem me perguntam e aí como é que ficou ficou só na na questão da tarifa vai ter mais melhoria e cadê a polícia para evitar o narcotráfico o narcotráfico deputada Marta Rocha continua nas estações de Manguinhos do Jacaré de Senador Camara isso não mudou isso não mudou em nada então nós tivemos avanços importantes nessa CPI muitos avanços importantes não só na questão da volta do Transpresso de Santa Cruz que também é só no horário do pico sabe deputada Marta é só de 4h45 a 6h45 e depois no retorno na tarde que é de 6h40 até de 4h45 até 6h tivemos avanço mas a população espera muito mais dessa CPI e eu acho que nós podemos colocar nesse relatório que a participação da população através das suas reivindicações das suas demandas está incluída dentro do relatório quando coloca assim recriação do batalhão a exigência da recriação do batalhão com cronograma para que volte a funcionar esse batalhão porque senão o usuário não vai voltar a frequentar o trem cada dia que passa ele está mais assustado todos nós temos observado o que vem acontecendo em algumas estações ferroviárias de tiroteio de assalto de tudo tudo que possa acontecer vem acontecendo então mesmo a CPI lutando apresentando as propostas ouvindo os representantes aqui nessa CPI nós observamos que muito falta a ser feito as ponderações que o deputado dos Paulo fez eu acho que plenamente concordo mas através de um TAC mas por que não colocar aqui nas recomendações para o Estado de forma mais taxativa recomenda-se a recriação do batalhão para eles nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir os representantes da profissão militar dando para o ser militar contra o civil está dependendo temos que organizar as competências não estavam muito claras não é verdade deputado Notágio a competência da profissão militar era uma da profissão civil era outra se o registro ia para a delegacia ou se unificar apenas no sistema então acho que nós poderíamos avançar na questão das recomendações do Estado ser mais decisivos em relação a isso não só na questão do cronograma da volta do batalhão ferroviário como também do cronograma da construção dos banheiros de que ficar guardando o TAC nós temos que apresentar se a CPI se debruçou sobre isso foi vistoriada todas as estações para ver a questão da acessibilidade a questão dos banheiros eu acho que cabe na alteração na redação quando faz recomendações do governo do Estado que fique mais implícito até porque a todo momento o governo do Estado nunca quis conversar com nunca quis abrir o diálogo com a sociedade nem com nem com a comissão parlamentar de inquérito nós sentimos dificuldade aqui em vários momentos deputado Amartha Rocha você se recorda deputado Valdez aquela dificuldade de trazer o representante da GUME que falou se não me repassar recurso eu paro o sistema tem que ter isso no capítulo aqui que a GUME que é representante do polo do polo econômico que ela se posicionou nesse sentido se não tivesse repasso de recurso que ela ia parar o sistema então acho que na questão das recomendações concurso público sim para os funcionários da G-Transp mas colocando aqueles que estão em cargo comissionado em função distinta também porque também só vai ganhar e não vai fazer nada tem que ter uma função definida desses representantes que são os conselheiros que tem aí vários funcionários comissionados que estão à disposição dos conselheiros então é nesse sentido que eu faço essas minhas ponderações deputado Valdez porque nós entendemos que o dinheiro que veio da GUME do governo do estado veio da CEDAI que foi privatizada e que nós estamos vencendo hoje grave problema na Baixada e na Zona Oeste com falta d'água aquilo que passa na televisão aquilo ali é folclore que aparece a empresa aparece água aparecendo água como se tivesse um chafariz ali e água não tem vários bairros na Zona Oeste mesmo agora nesse período estão com falta d'água imagina no verão na Baixada a mesma coisa então acho que na questão das recomendações deputada Marta Rocha eu acho que nós devemos ser mais incisivos em relação à questão dos cronogramas a questão da ocupação da área da malha ferroviária nós temos que colocar essa questão aqui Valdez que era uma recomendação que eu queria fazer você que incluísse a questão das pessoas que moram ao longo da linha férrea elas moram são comunidades não é um barraco aqui ou tacular elas moram não é um cracu daqui ou colar existem várias comunidades que moram principalmente no ramal de Belfor Roxo e que o governo do estado tem que resolver essa situação que depois não adianta chorar se tiver um acidente por fatalidade então tem que ser taxativo em relação ao governo do estado que apresente um cronograma para retirada dessas famílias mas não é para retirar para botar em abrigo não dar condições dignas de habitação para elas agora que elas não podem continuar morando dentro da malha ferroviária não podem porque vai causar ocidente vai acabar acontecendo mortes então eu acho que na questão das recomendações do estado deputado Odeck eu acho que nós podemos ser mais incisivos em determinadas questões quando por exemplo coloca aqui revisão do modelo de remuneração dos trens migrando-se para um modelo de remuneração baseada no custo de operação do sistema o deputado Luiz Paulo ressaltou temos que saber qual é a realidade hoje do nosso trabalhador o quanto ele pode pagar do salário dele deputado Odeck na tarifa às vezes nem só utilizar o IPCA usar um sistema diferenciado porque a população que anda de trem hoje é a mais sacrificada é aquela que ganha menos então nós temos que de alguma forma nessa no nosso relatório deputado Odeck é pontuar essas questões de uma forma mais clara assim que eu mais incisiva mais combativa e colocar bem claro que o grupo Gumi disse que só iria investir se tivesse repasso do governo do estado e esse repasso foi feito através do dinheiro da venda da CEDAI e para finalizar para me estender muito o deputado colocou o deputado colocou a questão das canalitas de drenagem ao longo da linha férrea eu acho que essa é uma preocupação que a última a última chuva que teve há uns 15 dias atrás eu estava dentro do trem e pude observar que o trem parou ele parou porque não tem condição de dar continuidade no seu trajeto porque todas as canalitas estão todas elas comprometidas então tem que ter um cronograma apresentado por essa CPI para que a supervia venha cumprir em resolver essa questão das canalitas que não é a questão da troca do dormente a canalita é mais fácil de ser resolvida você não precisa parar o sistema para resolver a questão das canalitas que é o sistema de drenagem então queria que isso fosse também observado e para finalizar como o dinheiro que veio para a supervia veio através do governo do estado que todos nós que fazemos parte da CPI fiquemos preocupados ano que vem vamos querer aumentar a tarifa e o dinheiro para a melhoria do sistema de hoje não está vindo da supervia está vindo do estado então chegando o que vem o governo do estado apareça com uma fórmula de aumentar o valor da tarifa do transporte do transporte ferroviário então eu tenho essa preocupação e a população tem falado muito sobre isso isso é uma matéria não sei em que jornal emissora de rádio fala no ano que vem vai aumentar esses anos não vão aumentar não mas ano que vem vai aumentar a tarifa como se a comissão parlamentar de inquérito nós não estamos preocupados com isso nós estamos preocupados com o sistema volte a funcionar do jeito que era no passado dando qualidade dignidade aos trabalhadores que usam esse sistema e os passageiros que pagam a tarifa cheia que quem sustenta esse sistema é o passageiro e aí o deputado da Regiane o interessante é que às vezes a mídia é perversa tem que tomar cuidado depois que acabar a CPI vai aumentar a tarifa eles nunca se preocuparam em dar luz a essa comissão parlamentar de inquérito mas nós temos certeza que cumprimos com o nosso papel fizemos um excelente trabalho todos nós esse relatório de forma muito clara agradecer o deputado Valdeck recebeu a colaboração de todos mas dizer que daqui para frente nós temos que continuar acompanhando esse sistema de transporte que é o trem para que a população possa ter a clareza que foi através do parlamento fluminense que as coisas começaram a modificar e que as coisas vão começar a mudar a partir do ano que vem com um cronograma em que a supervia nos diga que não tenha dinheiro nem a GUME porque dinheiro teve fruto do repasso de recursos que foram os recursos da venda da CEDAI eram essas minhas considerações deixa eu ouvir um pouquinho o meu amigo Valdeck sobre essas ponderações que eu fiz em relação aos cronogramas ser mais incisiva em relação ao governo do estado bem eu quero aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos primeiro já ressaltei no texto na minha apresentação aqui de fato o relatório é uma construção coletiva desta CPI e nesse sentido agradeço nominalmente a deputada Lucinha o deputado Luiz Paulo o deputado Eleomar deputada Rejane deputada Marta que nos ajudaram na produção de várias partes do texto também quero registrar um agradecimento especiais da assessoria dos mandatos de todos os mandatos da própria CPI e quero por dever de justiça aqui gratidão agradecer muito ao Gessé Dutra historiador da minha assessoria e sobretudo especialmente a Carla Fellows psicóloga mestre de administração pública que também atuou diretamente diuturnamente na compilação das informações enfim é muito importante fazer o registro de agradecimento aos servidores públicos que a gente valoriza e reconhece quanto às observações são todas pertinentes nós vamos aproveitá-las se for possível na primeira semana de outubro me fazê-las chegar digitalmente ou antes falei isso por causa do período da campanha eleitoral mas a gente aproveita para organizar melhor o texto tem só uma observação que eu queria fazer que é o seguinte o relatório da CPI o relatório de uma CPI não é desta pena de uma CPI ele não tem força de lei não é? então assim a gente pode eu vou fazer isso adotar um tom mais incisivo talvez nas recomendações acrescentar cronogramas em boa parte delas mas assim seguirão sendo recomendações a gente pode tentar o máximo possível aproveitar as recomendações que nós mesmos estamos fazendo e tentar transformá-las em projetos de lei quando couber e aí apresentar em anexo ao relatório vários projetos de lei protocolados enfim mas de qualquer maneira o que a gente pode fazer no relatório é recomendar a gente pode recomendar com cronogramas enfim porque a gente não tem como determinar não é mesmo Luiz Paulo não tem como determinar por um relatório de CPI que é só aquela instância faça isso ou aquilo mas de qualquer maneira nós vamos aproveitar as observações todas são todas muito pertinentes acrescentar cronogramas de apresentação de planilhas de planos enfim quando a recomendação assim definir e quero sobretudo agradecer porque assim como a Marta mencionou eu também aprendi muito sobre o tema do transporte ferroviário que é a região tem razão que a partir da segunda metade do século passado houve uma ênfase muito grande do transporte sobre rodas no Brasil tanto o transporte de passageiros individual quanto o transporte coletivo e o sistema ferroviário foi perdendo ênfase foi perdendo seu papel foi perdendo seu protagonismo mesmo sendo isso está aqui no texto mesmo sendo um eixo um eixo na nossa região metropolitana o eixo o eixo do transporte público na região metropolitana de Janeiro é o trem é a partir do trem é a partir desse modal que os outros modais atuam sobretudo sobretudo modal rodoviário e modal modal metroviário então eu queria fazer esse destaque agradecer e lembrar de um episódio eu vou compartilhar aqui é que quando a gente combinou que eu faria a relatoria aqui da CPI logo depois teve a CPI da dívida pública que foi instalada e eu sou membro também como com Marta é também enfim e eu me lembro que quando eu aceitei ser membro da CPI eu quase tive uma ameaça de demissão voluntária integrada no meu gabinete e falaram assim se for relator a gente sai porque era um acúmulo de coisas mas eu queria dizer que é muita aprendizagem muito conteúdo e eu queria dizer que é uma contribuição muito importante para a vida cotidiana do povo do Rio de Janeiro para a população trabalhadora esse é o modal mais popular esse é o modal mais popular então tudo que a gente puder fazer e oferecer de contribuição para melhorar a qualidade desse transporte significa melhorar a qualidade da vida das pessoas que dele dependem para trabalhar para levar filho à escola levar familiarizar o hospital para curtir a cidade para ir a um evento enfim então é nesse sentido que eu queria aqui agradecer a todo mundo pela oportunidade e vamos trabalhar um pouco mais para acrescentar essas observações que foram aqui feitas as quais eu agradeço pelas quais eu agradeço Paulo deputado Aldeck pensando no futuro inclusive da deputada Regiane de vossa excelência que seguramente deverão estar no congresso nacional e para que nós que vamos tentar continuar aqui mas também pensando no futuro aproveitando ali a proposta da deputada enfermeira Regiane eu acho que a gente devia dar uma estudada na proposta orçamentária que tem que chegar na casa até 30 de setembro pode chegar amanhã mas em geral eles mandam no último dia mas tem que chegar na casa até 30 de setembro a gente colocar no relatório e concomitantemente como emenda da CPI colocar no orçamento um valor que tenha alguma representatividade dentro do pacto RJ para que obrigatoriamente seja alocado nas contrapartidas do Estado para honrar o que os termos aditivos ali prescreveram porque esse termo aditivo esse termo de acordo que o Estado fez com a Supervia a Vigiar até 31 do 12 ele na verdade se eu não me engano na hora de 300 milhões é isso? 288 milhões 288 ele está aí suprindo investimentos que o governo do Estado poderia ter feito mas de alguma forma ele também está aí colocando que esse recurso seria a função também da da impossibilidade de reajustar a tarifa essa impossibilidade seguramente vai acontecer também em 2023 então é necessário a gente pensar um valor que seja razoável para alocar como proposta e botar no orçamento como emenda da CPI para olhar exatamente no 5-1 que expectativa daí nascer lá do 5-1 vai ter intervenção vai ter encampação vai ter nova licitação vai continuar o contrato a gente amarra inclusive porque como o orçamento é dever de fiscalização dos 70 parlamentares independente de comissão isso poderá ser fiscalizado só e no mais agradecer o nosso relator e a nossa presidente bem mais algum deputado desejo da palavra eu desejo eu esqueci de falar que eu quero registrar que não só pela perseverança de vossa excelência para instaurar essa CPI como também pela forma até apaixonada com que liderou esses trabalhos enfim seja nas reuniões seja nas visitas técnicas que nós fizemos eu quero fazer esse registro aqui de agradecimento a minha colega amiga por sua entrega que é esse tema é vai nos deixar tanto a Valdek quanto a Regina vão para Brasília mas vão estar lá nos representando e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho de integração não é Regina? então eu queria agradecer a presença de todos está encerrada está certo? obrigado pela presença de todos eu vou passar isso uma coisa é certa nós aprendemos muito tá bom e aí o que é isso? Obrigado.